A Lagoa dos Patos de Iracemápolis, localizada no centro de lazer do trabalhador João Denardi, está suja, assoreada e com um acúmulo de esgoto. A educadora recebeu uma denúncia de um ouvinte limeirense, que costuma usar o local para a prática de atividades físicas, mas que se queixou das condições. No local, é possível observar muito lodo, sujeira de todo tipo, até mesmo pneu descartado irregularmente. Os patos que dão nome à Lagoa já não são mais encontrados no local. Muitos peixes já estão mortos. As tartarugas, que são uma atração à parte para quem gosta de frequentar a Lagoa, estão amontoadas no calor e num espaço de concreto. Algumas se arriscam na água suja, correndo risco de intoxicação. A prefeitura de Iracemápolis se posicionou a educadora e informou que houve sim derramamento de esgoto na Lagoa, oriundo de um emissário da rua Flamínio Barbosa Neves. Ainda segundo a nota, houve entupimento na rede de esgoto, causando transbordamento do lago. Há cerca de 10 anos, este local era usado pelos iracemapolenses para a prática de pedalinhos. Só que com essa situação de sujeira, mau cheiro e animais mortos, os iracemapolenses estão evitando este local. O poder público do município ressalta que as providências para sanar o problema estão sendo tomadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. A prefeitura ainda faz um alerta e diz que tem encontrado muito lixo irregular na rede de esgoto em Iracemápolis, como óleo de cozinha, gordura, absorventes, pregos, preservativos e fraldas, entre outros objetos jogados pelo vaso sanitário. Esses materiais entopem a rede, sobrecarregando-as e o esgoto retorna ou transborda. Por isso, é importante que a população se atente ao problema e não descarte lixo de forma irregular. Ainda sobre a Lagoa do Centro de Lazer, vale mencionar que hoje ela se encontra assoreada. A prefeitura afirma, na mesma nota, que tenta viabilizar a limpeza do local, que tem custo estimado superior a R$ 100 mil. A primeira alternativa que teria sido proposta para a limpeza do local era fazê-la por meio de uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp. Mas o projeto de concessão dos serviços de água e esgoto com a Sabesp ainda aguarda a aprovação da Câmara Municipal. Com isso, partiu-se para outra alternativa, desassorear a Lagoa por meio de uma parceria com o Clube de Cavaleiros de Iracemápolis, que solicitou o uso do Centro de Lazer para promover a festa do peão. A prefeitura autorizou o uso do espaço, mas pediu uma ação social, a limpeza completa da Lagoa, sem custos para a Prefeitura, com recursos arrecadados na festa. E qualquer outra informação, a gente volta a qualquer momento em nossa programação ou em nossas redes sociais. Ana Paula Rosa, para a Educadora.